Música Queridos filhos e filhas, chegamos ao nono dia da novena. E você é chamado a insistir na oração. Filhos, vamos completar essa novena e pedir Senhor, eu preciso desta graça. Diga de novo, qual a graça que te fez começar este novenário? Insista no Senhor, que é o bom pastor, o Senhor das Santas Chagas. Quer dividir conosco? 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Filhos queridos, vamos juntos para o nono dia da novena, perpétua do Senhor das Santas Chagas. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor nos abençoa e mostra o seu amor em nossas vidas, permitindo que nós nos apropriemos de certas graças. Talvez alguém esteja dizendo, a minha hora ainda não chegou. Tá bom, vai chegar. Escute esse testemunho de quem já pode louvar o Senhor, o que você fará amanhã. Escute lá. Eu sou a Leilma, de Conselheiro Lafayette, de Minas Gerais. Vim para testemunhar uma grauça alcançada da minha cunhada Marlene, da minha sobrinha Stephanie Cristina. Ela foi uma criança prematura, que nasceu com estenose, e viveu o tempo todo, até os 10 anos, com a Tráquio. E quando houve a possibilidade dela retirada da Tráquio, foi fazer uns exames em São Paulo, o padre estava fazendo um lançamento do livro, na Vila Guilhermina, o combate espiritual. Com muitas dificuldades, ela conseguiu ir até o local. E o padre, ela conseguiu chegar até o padre, o padre Reginaldo deu uma benção para Stephanie, falando que ela ia ser curada, que ela ia ser retirada daquele aparelho da Tráquio dela. Aí o médico falou que ela poderia ir fazer a retirada do aparelho. Ela fez a cirurgia da retirada e passou também, depois de seis meses, para a fechada da fístula que ficou aberta. Com dois dias, a fístula abriu e a Marlene ligou para o médico e o médico falou que se não fechasse, ela poderia voltar com o aparelho de novo. Aí nessa hora, ela foi, tomou a oração, a graça pediu, ajoelhou, pediu a Deus que se fosse da Stephanie ficar curada, que ia ser fechada aquela fístula dela. Aí ela tomou posse da graça, no outro dia, a fístula estava fechada. Com honra e glória de Jesus, ela ajoelhou e agradeceu a Deus e a Nossa Senhora, ao Senhor da Santa Chagas. Graça recebida, graça testemunhada. Querido povo de Deus, obrigado a todos que, além de nos acompanhar, nos ajudam na obra evangelizar, é preciso, rezando, intercedendo e fazendo a sua generosa colaboração. Muito obrigado. E eu divido com você este material de evangelização. Santas Chagas, presença viva de Jesus entre nós. Somos chamados a repetir o exemplo dos santos e viver o zelo apostólico por meio da devoção às Santas Chagas. Refúgio e guia na nossa vida, consolação e força nas aflições, uma devoção que nos põe em sintonia com Deus. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, nosso Senhor Jesus Cristo, nos proteja e nos guarde. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas Suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça Seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nono dia da novena das Santas Chagas de Nosso Senhor. Filhos, a novena não termina. Esse é o nono dia, mas amanhã já começamos um outro. O primeiro dia da novena. Porque nós acreditamos na novena perpétua. Porque as necessidades são muitas. Minhas e Suas. Obrigado, Senhor, pela graça recebida. Obrigado, Senhor, por esta novena que concluo hoje. Que Deus os abençoe. E vamos juntos estar amanhã para um novo novenário. Até amanhã.